Olá, amores! Olha, passando aqui somente para agradecer a todo mundo, tá bom? Enfim, chegamos aos 500 inscritos, carne tá cara, mas nós vamos de calabresa, olha aí, ó, fiz um refogadinho de batata com calabresa, gente, azeitonas, quem gosta aí, ó, curte bastante, comenta Então, gente, não vou aparecer, tá? Minha carona de taxa, todo mundo já conhece E aqueles que estão se achegando, que não conhecem, se inscreve aí para conhecer e assiste nos outros vídeos que vão estar conhecendo a pessoinha, tá bom? Então, gente, agradecimento mais que especial a todos vocês, gente, Deus abençoe mesmo do fundo do meu coração A todos vocês que têm carinho por mim, que estão aí torcendo por mim E pedir que continuem, tá bom? Em breve vai ter muitas novidades Se Deus quiser, logo, logo eu vou fazer um vídeo explicando quais serão as novidades E conto com vocês, com a compreensão de todos vocês Porque vai ficar um pouquinho difícil Mas eu vou continuar postando o vídeo Se Deus quiser e Deus permitir Ah, não vou falar muito, mas não, em breve eu vou gravar esse vídeo Se Deus quiser Se der tudo certo, né, gente? Porque é só planos da gente, mais os planos de Deus É somente Ele, né, que sabe qual que é o momento, qual que é a hora certa de tudo acontecer Então, por enquanto, são só planos Mas em breve vai ter novidades, se Deus quiser E se Deus permitir Então, só agradecimento mesmo aos 500 inscritos Gente, beijos e fico com Deus E o que eu puder fazer pra ajudar, vou estar fazendo também Não vou me desforço pra estar ajudando todos vocês Porque eu quero ser ajudada E também quero ajudar meus amiguinhos Porque eu tenho muito carinho por vocês Beijos e até o próximo vídeo, gente Fui! E aí Tchau! 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 Tchau!